Oi, tô de volta depois de dois meses, né? Nunca alguém suporte que eu tenho parado. Mas, bom, tamo aqui iniciando mais um vídeo. O vídeo de hoje é outra collab, novidade, né? Bom, essa collab aqui é de Kimetsu no Yeba, como vocês verem aí, eu fiquei com o Tanjiro e já ia falar Tangerina, mas eu evitei, ok? Eu não consigo falar o nome desse personagem, culpa do autor, que eu não sei o nome. Mas, talvez eu saiba só que só esqueci, sei lá. Bom, começando aí o desenho, né? Como vocês verem, eu usei o grid como esboço porque eu tava com preguiça, porque é um desenho difícil. Só pra vocês terem, foi sete horas no desenho, quer dizer, mais de sete horas, só que só no esboço foi mais de duas. Ou seja, isso porque é com o grid, imagina se não fosse. Então, sorte minha. Eu ainda fiz a audácia de rasgar depois. Ainda bem que não aparece no vídeo, né? Isso não foi minha risada, tá? Acho que deu pra perceber. Mas, bom, vamos lá falar um pouquinho sobre esse desenho, né? Que ele foi um desenho muito difícil de ser feito, demorou muito por ser um desenho só na Nankin, né? E eu fiz ele só com a Unipin, tá? Eu tentei mesclar entre Unipin e Micron, só que eu vi que não ia dar bom. Não tava dando bom, porque a tinta da Micron é um pouco mais clara do que a da Nankin. Então, dava pra ver a diferença, parecia que ficava meio manchado. Então, as partes que eu fiz isso não ficou muito boa. Então, por causa disso, a vida da minha Unipin, né? Que eu comprei recentemente. Usei em dois desenhos facinho. Depois desse desenho, ó, ela já tá, sei lá, em 90% acabada. Né? Coitada, quase não tá saindo tinta direito. Já parece que as minhas Micron que eu usei é ok. Que eu usava uns nove meses. Isso tudo em um desenho, tá? Então, fica a dica aí, a primeira dica aqui do vídeo. Se tu for fazer um desenho assim, tem uma caneta grossa, pelo menos um piloto aí, que aí você usa pra pintar partes grandes. Né? Mas, bom, esse desenho eu curti muito o resultado. Muito. Eu achei muito da hora, é... Como eu fiz ele. Tipo, a experiência de tá fazendo ele. Foi muito legal. Fazia tempo, assim, que eu não me divertia tanto fazendo um desenho. Que eu tava gostando, sabe? De fazer aquele desenho. Porque a maioria dos desenhos eu só faço mesmo. Esse daí eu tava gostando. Eu não sei explicar a sensação que eu fiquei ao fazer esse desenho. Porque foi muito da hora. Né? Mas, por outro lado, ficou um pouquinho ruim pro vídeo. Porque como é contorno, eu deixei a folha emé sota. Mas eu acho que eu evitei o máximo possível girar a folha. Então, acho que não vai fazer tanta diferença aí. Mas, então, agora eu vou tá deixando vocês com uma música aí. Daqui a pouco eu volto pra passar algumas dicas pra Lanyard. Manda, eu vou te salvar. Sei que todo demônio merece amar. Sei que todo demônio que eu vou cortar. Vai ter o perdão e o sol que vai raiar. Não vou falhar. A espada negra vai libertar. Que a água pro fogo hoje vou dançar. Nem que a marca cresça e a vida diminui. Não, a história triste tem. Chora ou desiste, trem. Inspira e se concentra. Até meu papo sente. Que eu não vou falhar. Seria dos pilares e eu vou honrar. As chamas que apagaram. As réplas que dissiparam. As insetos que esmagaram. As demônios que estavam em ti. Eu me sinto filho do sol. Veja o céu azul em mim. Eu me sinto filho do sol. Veja o céu. Levando a família debaixo dos olhos. Se tô querendo acabar com a maldição. Podem mandar as luas superiores. Inferior é sua ambição. Imortalidade não vale. Do vale da sombra sou só o sol. E eu tô vendo através de ti. Tudo vê quando eu tô dentro. Bom, vamos lá começar aqui a passar algumas dicas pra você melhorar a sua linha. Acho algumas dicas bem básicas, mas pra quem tá ensinando talvez não saiba. Que, bom, a primeira dica aqui é faça um traço só. Um traço direto quando você for fazer alguma coisa. Tipo, como assim? Tava nesse cabralo aí do tângelo. Tipo, evita ficar fazendo aqueles traços pelinho, sabe? De vez fazer vários traços pelinho, traços pequenos que vai completando o outro. Já pega e faz um traço direto, ok? Muitas vezes você não consegue, mas caso você não consiga, seja um traço muito grande que você não consiga fazer direto. Já fica aqui a segunda dica que é pontos. Como assim pontos? Você pega algumas áreas, tipo, você faz aqui um movimento com a caneta sem tocar na folha. Você vê, pô, aqui já tá sendo difícil de eu fazer. Então, você marca um pontinho ali. Só toca a caneta. Não deixa muito pressionado. Senão, ele tem risco de, sei lá, como que é, esparmar, sei lá, espalhar muita tinta aí na folha. Então, você vai fazendo isso por várias áreas. No caso, eu não uso tanto isso. De vez eu fazer isso, eu ligo, eu uso, de vez eu usar pontos, na verdade. Eu uso próprias partes do desenho. Exemplo aí no tângelo mesmo. É, lógico, porque não tem como eu dar exemplo, sei lá, em um cacache que eu fiz, né? Sendo que tá sendo um desenho do tângelo que eu tô explicando. Mas, bom, exemplo aí no cabelo. O cabelo todo direto, todo final de mecha, eu vou lá, dou uma parada, vai. Aí, faço outro traço pra completar a mecha. Aí, faço de novo, paro, vou fazendo. Entende? Eu acho que vocês entendem qual coisa vai tá aparecendo aí na tela, qualquer coisa aí. É, qual coisa vai tá aparecendo aí na tela, qualquer coisa. Eu acho que isso aí ficou meio confuso, mas vai tá aí um exemplo na tela, beleza? E, bom, a terceira dica aqui, né, é pra girar a folha. Tenta girar a folha aí. Se você deixar a folha presa, vai ser difícil pra você, né, fazer certas coisas no desenho. Porque vai tá presa a folha, então você não vai ter aquela liberdade de movimentar e fazer o traço. Não, você vai ter que, sei lá, entrar em posições extremamente arriscadas, perigosas, e fazer um traço. É simplesmente isso, né, já você girando a folha, não. É só você ir lá, girar a folha, deixar na maneira que dê pra fazer o traço de boa, fez o traço, já era. E faz o resto da lineart. Por isso que eu até evito trazer lineart aqui no canal, por mais que eu sempre traga nos vídeos. Porque é chato, né, ficar vendo um vídeo com a folha girando toda, bababá, dadadá. Aí, pelo menos eu não gosto, então eu evito trazer, mas no final eu sempre trago, né. Bom, mas a última dica aqui, né, pra vocês é, começa da direita pra esquerda, ou da esquerda pra direita, dependendo da mão que você usa pra desenhar. Porque, por exemplo, se você é destro, tipo eu, começa da direita. É da direita? Eu não sei, eu esqueço, é... Até hoje eu esqueço qual é a direita, qual é a esquerda. Não me julguem. Ai, que burro, dá zero pra ele. Tá. Mas, tipo, se você é destro, começa a ir pelo lado contrário da sua mão, porque... Você desenha com a mão esquerda e começa com a mão a fazer os traços pela mão esquerda mesmo, pelo lado da folha que você usa. Quando você for fazer algum traço a mais, sua mão vai passar por cima e, provavelmente, se a tinta não tiver secado, você vai borrar. Coisa que eu fiz, aconteceu algumas vezes aí nesse desenho do Tângelo, tá. Então, tenta começar pelo lado contrário da mão que você desenha. Eu acho que deu pra entender. E essa dica serve tanto pra lineage quanto pra esboço, tá. Em esboço você também faz isso que vai te ajudar, que vai te dar uma ajuda enorme. Então, faz isso aí em esboço também, qualquer coisa, se você não sabia. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal pra dar uma força aí, já que a gente está voltando depois de dois meses parado, só postando shorts de vez em quando. Mas, até o próximo vídeo, falou-se, tchau! Não esquece de passar no canal de todo mundo da Culeb. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho